Moradores de um bairro da zona sul de Porto Alegre estão inconformados com a morte de cães adotados pela comunidade. A suspeita é de envenenamento. O assassinato de animais é crime e deve ser denunciado à polícia civil pelo telefone 181. Os cartazes denunciam a falta que fazem a Morena, o Mano e a Vamp. Três cachorrinhos adotados pelos moradores da rua Alfredo Varela, no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Edegar e Ricardo estão inconsoláveis. Eles ajudavam a cuidar dos bichos. Nós buscávamos ração e distribuímos para os animais, bem aqui na frente deste domicílio, da minha casa e na frente do Círculo da Luz. O amor exige presença, né? A gente estava todo dia com o animal, todo dia. O dia que eles faltavam, não estavam por aí, a gente saía atrás deles. Aonde? Na volta, saía nas redondezas, nos bairros. Mas o amor pelos três animais não é unânime. Alguns moradores da rua reclamaram do barulho e da sujeira deixada por eles. Os animais desapareceram há cerca de 20 dias. Voluntária em um centro espírita da rua, Elizabeth acha que as mortes foram intencionais. Os cães comunitários estão se tornando comuns em várias partes da cidade. O cuidado é compartilhado pelos moradores, mas a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais também pode ajudar. A orientação é procurar a Secretaria para comunicar a adoção dos cãezinhos. A seda pode auxiliar com a esterilização, com a vacinação anual, inclusive, todos os anos pode ser solicitada a seda dar essa vacinação. O atendimento veterinário sempre que necessário, quando o animal precisar. Isso tudo é gratuito. As pessoas não precisam se preocupar com esse custo, né? Na rua Alfredo Varela, agora só sobrou o barbudo, que fica dentro da casa do seu enegar para evitar a crueldade. Correu sério risco, sério risco de ser assassinado, envenenado, como foram os outros animais aí, né? Mas a gente não quer que isso mais aconteça, né? Tomara que isso aí tenha terminado definitivamente. Sabe que é quase impossível, né? O ser humano é muito limitado.